SAI DA FRENTE SATANAAAAAAAAAA Eita porra! Forma-se neste instante a baixaria mais insana que só os esquisos brasileiros da JeepTube pode promover Prepare-se para a insanidade grotesca Não tem mais, é... Óculos na metada não! A questão é a seguinte O bluizão... De novo! Tá caindo em golpe Levou um golpe ali Do Flaca El que mora com ele Grava vídeo lá no... aonde? No X Vidros Tá ok? Aí agora vem pedir ajuda pra mim Se vira com isso aí, pô! Você tem sobrenome Bolsonaro? Você é meu filho? Bluizão! Você é! Eu defendo a família brasileira A família brasileira que tem sobrenome Bolsonaro tá lá em casa É essa família que eu defendo Você até agora não entendeu Se vira aí com isso aí, com esse golpe tóxico Que o Flaca El te deu Caralha mil vezes Hahahaha Canal Dão Bispo Febre do Rato Bluizão anunciou ontem que irá processar Flaca El no civil e no criminal Por ter usado o cartão de crédito dele Sem ele saber e sem sua autorização Assim deixando Bluizão endividado Vídeo abaixo para mais informações O que que é essa? É... Eu já passei muito tempo defendendo você, presidente Olha essa Olha essa Olha essa Olha essa Eu porra, pra que eu ia me xingar? Tu viu? Eu não ofendi ninguém Não ofendi ninguém Os cara começaram a me xingar mano Esses são os esquerdistas Esses são os esquerdistas Esses são os esquerdistas Os cara me xingando maluco Dei sorte que não jogaram pedra no prédio Dei sorte que não jogaram pedra no prédio mano Por que? Tem gente gritando? Tem gente gritando porra Bolsonaro ainda? Não É só uma gripezinha ele fala isso Ele O juiz obrigou ele a usar máscara Bolsonaro Bolsonaro é foda rapá Bolsonaro é foda Eu adoro o Bolsonaro Aí chega a decepção Do homem que eu tanto defendi Pra me dar um golpe tóxico em rede nacional Depois do Bluizão ter levado um golpe tóxico mais uma vez Do fracael Falando em português bem claro Eu só falo quem manda pipê Manda pipê Bulbasauro O presidente Bulbasauro pegou e me largou de mão Do mesmo jeito Do mesmo jeito que as meninas daqui da casa saiu fora Largou o Bluizão de mão As musas largaram o Bluizão de mão O Bluizão tem prazo de validade com as musas Que abandona Da golpe tóxico A outra comprou passagem outro dia Falou que eu vou pra sua casa Bluizão Eu vou pra sua casa E ela Pegou e foi pra casa de outro cara Ainda mandou uma mensagem Zoando da cara Do Bluizão E da cara do namorado corno dela Para com isso Oh O presidente Ajuda o Bluizão O fracael Pegou meu cartão de crédito E saiu comprando um monte de coisa Sem a minha autorização Porra Se inscreve nesse canal aqui E ajuda no Pepe Porque eu só falo Que manda O Pepe Só tem gente Dando golpe tóxico No javali Eu já Achei javali Até o amarelão Fica zoando dos golpes Que eu levo Olha O cartão de crédito Olha isso Olha aí Olha aí Olha aí Clonador de cartão Olha aí Prisão se ferrando Olha aí Olha aí Pô manda doação aí gente Cadê o Koala? Cadê o Ranufo? Cadê o Pessoal? Olha aí Olha aí Olha aí Cadê os cartões? Clonadores de cartão Olha aí Olha aí Olha aí É pessoal Acho que O que que vocês querem? Hein? Olha aí O Bluizão Te quer As portas estão abertas As portas estão abertas Para vocês gatinhas Que querem vir Pra casa do Bluizão Fazer aquele videozinho Voxes vidas Eu tô muito magoado com o nosso Presidente Depois de definê-lo tanto Até ele Até ele Até ele virou meu hater É É Muito obrigado Todos que assistiram até aqui E que compartilham o vídeo Muito obrigado Apoiadores do canal No Apoia-se PicPay E membros do canal Fabrício de Souza Olívia Bambina Taijuva Cícero Márcio Paulo Silva Cuba Reabilitado Benice Rosa Maria Marcos Frederico Bruno Amaral Erildo Durico E Ignoranta do PicPay Links dos grupos na descrição E ouça também o podcast Barca Furada Os Capelos